Estou na fase final da recuperação da cirurgia. Estou indo muito bem, graças a Deus, graças aos outros profissionais que estão me ajudando. Estou trabalhando forte para, daqui a pouco, poder ajudar dentro de campo. Já estou ajudando fora, no staff também. E agradeço o apoio de todos e a todas as mensagens que recebi. Na verdade, o Xuxa teve uma lesão do ligamento anterior, foi feita uma cirurgia. Infelizmente, é uma lesão comum no futebol e ele tem um prazo longo de recuperação. O Xuxa passou por esse prazo, foi feita a cirurgia com sucesso. Nós conseguimos liberar o Xuxa agora para estar com a transição. Ou seja, ele ainda não está pronto para o jogo, mas ele está pronto para a transição. Já está na fase final da recuperação dele. Então, ele vai ficar uma tempo na transição até ele conseguir adquirir a melhor forma física dele, o tempo de bola melhor. Porque, na verdade, ele ficou uns seis, sete meses parado. É um jogador que tem uma condição física muito boa e muito disciplinado. Então, a gente está muito feliz de ele estar podendo retornar ao grupo, depois de ter passado por toda uma avaliação criteriosa da parte da fisioterapia, dos testes. E o que eu posso fazer é só agradecer a todo o nosso grupo de médicos, né? Doutor Antônio, Anderson, Lucas e ao nosso grupo de fisioterapia, que é condenado pelo Alexandre Colucci, que é a Vitaia. E aí E aí E aí E aí E aí